MÚSICA Que nem um amor eterno Você me que soa pele e rosto Falo em nome do teu sangue Sou o escravo do teu corpo Só quis te fazer o bem E você me fez refém Eu quis pra você o melhor Você me quis só cinza e pó Se eu pudesse te odiar Fazer você voltar É melhor morrer de amor Do que viver em paz É mais fácil amar de novo Do que olhar pra trás Do que olhar pra trás Os dois somos polos opostos Como extremidades Eu caí nas suas juras de amor Nas suas meias verdades Só quis te fazer o bem E você me fez refém Eu quis pra você o melhor Você me quis só cinza e pó Se eu pudesse te odiar Fazer você voltar Fazer você voltar É melhor morrer de amor Do que viver em paz Do que viver em paz É mais fácil amar de novo Do que olhar pra trás É melhor morrer de amor Do que olhar pra trás É melhor morrer de amor Do que olhar pra trás Do que olhar pra trás Do que olhar pra trás É melhor morrer de amor É melhor morrer de amor É melhor morrer de amor